Sabe, nosso problema é igualdade Já estamos conscientes e por mais que a gente tente Não dá certo, mas quem sabe o certo é assim Lembra de como tudo era perfeito Mas assim é todo o começo A gente esconde os defeitos Até se conhecer melhor O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente e ninguém abre mão E reatamos nossa ex-relação Vem! A gente se dá tão bem entre quatro paredes Que pouco me importa do quarto pra fora Eu e você Sem regras, sem lógica A gente se dá tão bem entre quatro paredes Que pouco me importa do quarto pra fora Eu e você Sem regras, sem lógica Que coragem você tem de me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Cachaça Quanta audácia você tem de imaginar Que ouvi sua voz para eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece desse amor Que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu Se não, se não, se não, se não Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que Me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece desse amor Diz que me, diz que me, diz que me, diz que Me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece desse amor Diz que me, diz que me, diz que Me ama quando é um amor